Neste mês de janeiro, os prefeitos do Maranhão elegem a nova diretoria da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, FAMEN. O ex-presidente da FAMEN, Erlânio Xavier, fala dos seus planos para mais um mandato na presidência da FAMEN. Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia a todos que fazem a TV Mirante e bom dia ao nosso povo do Maranhão. Então o senhor vai buscar mais um mandato na presidência da FAMEN? Estamos conversando, dialogando com os prefeitos, com as prefeitas do nosso Estado. Passamos aí quase dois anos à frente da nossa federação, Federação dos Municípios, sempre conversando, dialogando com os prefeitos. E estamos aí buscando mais dois anos à frente da federação, dessa instituição, que é uma instituição municipalista, instituição dos prefeitos e das prefeitas do nosso Estado. Estamos nessa batalha aí por mais dois anos. Alguns associados da FAMEN dizem que o senhor não queria a reeleição. É, na verdade, eu sempre quis a reeleição, porque esses dois anos, nós tivemos esse ano intenso, o ano de 2020, com a pandemia. E a FAMEN foi muito importante junto aos municípios nesse momento difícil que o mundo, o Brasil e o nosso Estado passou e vem passando. Então, nós desenvolvemos esse trabalho nesse ano de 2020, voltado mais para a pandemia, para estar sempre ali ao lado dos municípios. Para você ter ideia, Soares, naquele primeiro momento, ali, meados de março, quando começou a pandemia que chegou em nosso Estado, o cidadão, ele ia na farmácia e não encontrava um álcool em gel, não encontrava uma máscara, não encontrava uma luva, porque faltou insumo no país e no mundo. Mas, logo no começo de março, a FAMEN, quando viu a pandemia que começou a chegar no Brasil, ela se preveniu. E, prontamente, com o recurso que a gente tinha guardado, vinha fazendo as economias para construir a nova sede da FAMEN, a sede própria, que foi promessa de campanha nossa, eu não contei, nem pensei, usei esse recurso para ajudar aos profissionais de saúde de todos os municípios do Maranhão. Distribuímos mais de 3 mil caixas de álcool em gel, mais de 100 mil luvas, 100 mil máscaras. Naquele momento, os gestores tinham dificuldade, Soares, em achar local, não achavam no Maranhão, no Brasil, para comprar esses insumos. E nós conseguimos fazer contrato com algumas empresas de São Paulo, com aqui do Maranhão, a FC Oliveira, e nos preparamos. E fizemos três entregas, mês de março, abril e maio, para todos os municípios do Maranhão, onde foi investido quase 3 milhões de reais. Tivemos ajuda de empresários, de amigos, contribuíram também. Naquele momento, as enchentes também castigavam muito alguns municípios. Eu, como presidente da federação, fui em Loco, em Pedreiras, Trisidela, Grajaú, em vários municípios da Baixada, fui lá conversar com os nossos prefeitos, olhar a realidade de perto. Eu acho que é isso que o gestor da FAMEN tem que fazer. Ele tem que estar próximo ao prefeito, ele tem que estar próximo às cidades, ele tem que estar lá no interior, na cidade pequena, onde tudo acontece, onde as dificuldades são maiores. Então, não contamos esforços, distribuindo mais de 10 mil cestas básicas naquele momento. Então, é por isso que eu sou candidato à reeleição, para continuar esse trabalho, essa parceria com os municípios e com os gestores. Alguns adversários seus dizem que o senhor ficou um ano afastado da FAMEN? Não, não. Eu me afastei da FAMEN, eu acho que uns quatro meses, o período eleitoral, porque o estatuto não permite eu ir para a reeleição na FAMEN, se não se afastar. Então, eu cumpri só a regra. Eu acho que eu sou um dos presidentes que mais fui presente na FAMEN. Eu dava expediente na FAMEN, de segunda a quinta, de segunda a quarta, até sexta pela manhã. Eu sempre na FAMEN, recebendo os nossos prefeitos e as nossas prefeitas. E na quinta, sexta e sábado, lá em meu município, trabalhando pela nossa população. Como é o relacionamento da FAMEN com o governo do estado? Parceria, uma parceria importante. O governador Flávio Dino foi parceiro da FAMEN esses dois anos. Na pandemia mesmo, quase todos os dias eu conversava com o governador, trocando ideias, dialogando, procurando soluções importantes para cuidar da saúde do nosso povo do estado e também para ter esse contato direto com os prefeitos, sabendo da necessidade de cada município. Então, foi muito importante a parceria do governo do estado e FAMEN e essa parceria vai continuar nesses próximos dois anos. Qual foi a maior dificuldade, então, durante a sua gestão? Na verdade, a dificuldade foi quase nada. Nós sabemos que existem muitas dificuldades, mas não teve dificuldade por quê? Porque eu sou um prefeito do interior de cidade pequena. Eu tenho um bom diálogo com os prefeitos. Eu sempre conversei com os prefeitos de forma aberta. Eu sou o prefeito, Soares, que me elegi com quase 90% dos votos. Fiz uma campanha onde não fui na casa de nenhum eleitor. Fiz a abertura da minha campanha e fiz um comício de encerramento. E falei, julguem a nossa gestão. Se vocês quiserem que a gente continue mais quatro anos à frente do município, cuidando do povo, cuidando da saúde de vocês, da educação das suas crianças, vocês vão no dia 15 de novembro e me dêem mais essa oportunidade. E foi isso que a população de Garapé Grande fez. Fiz uma campanha e não andei na casa de ninguém. Fiz um comício de abertura, a convenção, uma palestra de abertura e o comício de encerramento. E o povo viu o meu trabalho, viu a minha dedicação com aquele município que era de Garapé Grande e me reelegeu prefeito com quase 90% dos votos. E assim vai ser na FAMEN. Os gestores sabem do nosso trabalho, sabem do nosso compromisso, sabem da nossa ação junto à federação. E nós vamos se eleger aí com mais de 150 votos, Soares. E a FAMEN vai ter sede própria? Vai, nesse segundo mandato vai ter sim. É que eu acabei de te falar, duas promessas nossas de campanha. Uma foi abrir a casa da FAMEN em Brasília, está lá funcionando, uma casa ampla. Já tivemos em dois anos mais de 800 atendimentos nessa casa. A FAMEN hoje tem dois carros à disposição, lá em Brasília, tem secretário, tem secretária. O prefeito chega e ele é recebido no aeroporto. Ele tem lá um apoio para levar os ministérios, para levar os prefeitos à nossa bancada, aos senadores. Então, esses próximos dois anos, se Deus quiser, nós vamos sim construir a nossa sede da FAMEN. A FAMEN reúne os 217 municípios do estado do Maranhão. Quantos prefeitos o senhor já tem como eleitores que vão renovar o seu mandato? Hoje nós contamos com o apoio de 152 amigos e amigas. Mas nós vamos ampliar e chegar até o dia 14 de novembro, 14 de janeiro, com mais de 160 votos. É possível fazer o que mais pelos municípios do Maranhão nesse período de pandemia? Olha, nós vamos dialogar, nós vamos sempre buscar parceria. Junto ao governo federal, parceria mais ainda com o governo do estado. Nós temos um bom diálogo com a bancada federal, que eu quero aqui agradecer a todos os 18 deputados federais, aos três senadores que têm ajudado muito os nossos municípios. E aí nós vamos sim fazer muito mais esse ano na pandemia, porque a FAMEN está mais preparada, ela está mais fortalecida e eu não tenho dúvida que nós vamos fazer uma grande gestão. O senhor espera então que essa eleição seja tranquila, como foi a sua eleição? Porque o senhor foi candidato de consenso? Foi, na primeira eleição nós fomos candidatos de consenso. Eu ainda acredito que o meu amigo e prefeito Fábio Gentil, ele vai repensar e vai vir aqui nos apoiar, porque ele sabe do nosso trabalho, ele que acompanhou a cidade de Caxias, também recebeu naquele momento difícil, recebeu os EPIs, recebeu a cesta básica. Ele sabe do nosso compromisso e o carinho que nós temos pelo nosso prefeito. A nossa permanência, Soares, na federação por mais de dois anos, não é um projeto pessoal, não vai servir de trampolim político. A nossa permanência é para continuar ajudando e contribuindo com os nossos prefeitos e prefeitas do nosso Estado. Como é que está esse processo então eleitoral? Até agora só tem o senhor candidato e também o prefeito de Caxias, o Fábio Gentil? É, hoje é o último dia, hoje dia 6 de janeiro, até as 18 horas é o último prazo de você registrar as chapas. Então até no momento estão cogitando duas chapas. A nossa chapa, que é a chapa Sávio Dino Municipalismo em Ação, o nome do doutor Sávio. A nossa primeira chapa foi do saudoso Humberto Coutinho, que também foi prefeito, foi um municipalista. E agora nós demos o nome da nossa chapa Sávio Dino. Por quê? Sávio Dino foi prefeito da querida João Lisboa, por dois mandatos, foi diretor da FAMEN, foi aí infelizmente afetado pelo Covid e veio a óbito. Então nada mais justo do que nós prestigiarmos aí o nome do nosso saudoso ex-prefeito e ex-diretor da FAMEN, Sávio Dino. E a data da eleição está confirmada ou pode ser adiada por causa da pandemia? Não, a data da eleição está confirmada. Dia 14 de janeiro, das 8 às 18, horário de votação. Como é que vai ser? Vai ser votação presencial? Como é que vai ser esse processo? É, votação presencial. Votação presencial. Voto fechado? Voto fechado. Voto fechado. O voto é secreto. Votação presencial. Eu acho que nós vamos ter aí a presença de mais 200 prefeitos nessa eleição do dia 14. Tá certo. O resultado vai ser divulgado logo em seguida? De imediato e a posse do próximo presidente de imediato também. Tá certo. Muito obrigado então por essa entrevista. Eu que agradeço você, Soares, agradeço à TV Emirante, agradeço ao povo do Maranhão. E só fazendo mais uma ressalvazinha aqui, Soares, a minha candidatura, a nossa candidatura, é a candidatura dos prefeitos e das prefeitas. É uma candidatura do municipalismo. Não é uma candidatura de partido nem de líder político. O meu líder político é o presidente do meu partido, o senador Everton. Só que o senador Everton, enquanto ele está em férias, outros, Josemar do Maranhãozinho, o vice-governador Carlos Brandão, estão aí fazendo campanha. Eu quero só lembrar para eles que a campanha da FAMEN é uma campanha dos prefeitos. Campanha da Câmara, quem trata são os deputados federais. Campanha da Assembleia são os deputados estaduais. Então, deixe que os prefeitos escolham o seu candidato. O vice-governador, que acabou de assumir o governo, ele poderia, nesse momento, estar cuidando do Maranhão, estar rodando o nosso Estado e não estar chamando o prefeito no Palácio. Vamos cuidar do Estado, vice-governador. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado pela entrevista.